Fim de treino aqui no Ninho do Urubu, e aqui do meu lado, Jorginho, tudo bem? Tudo bom, Carol, prazer. Prazer, seja bem-vindo aqui à TV Fla. Obrigado. Qual é o maior desafio de dirigir um clube como o Flamengo? É a questão da pressão o tempo todo, da responsabilidade que é, né? Nós temos aí mais de 40 milhões de torcedores, então, como a gente sempre fala, é uma nação que está junto, mas que há uma cobrança muito grande, mas como eu joguei aqui, a gente conhece bem, conhece como é que é a característica, se o time, por exemplo, não começa bem o jogo, já sabe, queremos raça, tudo aquilo a torcida pede, então, a gente sabe como realmente lidar com essa situação. Eu estou muito motivado, muito feliz de estar aqui, e eu tenho certeza, por ter sido também um atleta aqui, e conhecer bem o clube, conhecer muitos profissionais que aqui se encontram já, antes de eu chegar, se encontravam aqui antes de eu chegar, a coisa vai acontecer, vai dar certo, e estamos caminhando pra isso. Qual é a maior pressão, da nação brasileira ou da nação rubro-negra? É diferente, porque, assim, aqui é muito concentrado, é intenso, todos os dias, né? Então, essa pressão é diária. Na seleção, não, é uma pressão muito maior, porque é o Brasil inteiro, né? A repercussão é muito grande, principalmente com, agora, o Campeonato Carioca. Então, é uma coisa que fica muito aqui ainda no Campeonato Carioca. É claro que tem uma repercussão nacional, mas o tempo da mídia que dá, por exemplo, pro Flamengo em São Paulo é bem menor do que normalmente daria pra seleção brasileira. Então, a seleção brasileira é uma escola maravilhosa. Foi muito bom ter passado esses quatro anos ali. Então, tivemos muitas vitórias, derrotas também, e a principal que a gente queria mais ganhar era a Copa do Mundo. Tivemos muitos acertos, muitos erros, e fez com que eu me qualificasse. Como que você avalia o time do Flamengo nesse momento? Bem, é um time com certeza em formação. A gente ainda não tem uma equipe formada. Estou procurando dar um padrão de jogo sempre que possível. O que você tem pedido mais pra eles nesse momento? Coragem. Não temam, de repente, uma vaia. No Flamengo tem que ter raça. O jogador tem que realmente jogar com tudo, botar o coração. Às vezes, tecnicamente, a coisa pode não acontecer, mas a gente não pode faltar aplicação. O Alex Silva, o Léo Moura e o Carlos Eduardo estavam na seleção junto com você. Você tem uma confiança maior nesses jogadores por causa disso, por já conhecer? Tenho um conhecimento maior. Conhecendo esses jogadores um pouco mais aqui com esse convívio. Mas já está dando. Em dez dias, já vejo, já detecta claramente quem tem mais liderança, quem é aquele que fala mais, quem os jogadores jovens respeitam mais. E isso a gente vai pegando e a gente vai trabalhando com esses jogadores. Qual a principal carência do Flamengo nesse momento, do time do Flamengo? É claro que a gente não tem atacantes diária. A gente tem muitos atacantes de beira. A gente só tem só o Hernani. Não temos um outro atacante. E a lateral direita também, né? A gente só tem o Léo. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu vou estar vendo o jogo, os jogos dos juniores. Já que você falou nisso, você pensa em utilizar o Digão? Então, a gente tem que estar... A gente já tem algumas informações a respeito do Digão, mas eu gostaria mesmo de ver com os meus olhos. Por ser a minha posição, é uma cobrança sempre maior. Você entende bem. E você pensa, tem planos para o Léo Moura no meio de campo? Pensa em utilizar ele no meio de campo? Então, o Léo é esse jogador que veio do meio, né? Então, tem essa versatilidade. E é um jogador que se encaixa muito bem se eu precisar dele no meio de campo. Então, tem essa facilidade. E a gente só tem que trabalhar com ele para ele estar sempre bem. Ele não pode entrar. É um jogador que não pode entrar cansado. O que um técnico não pode deixar de ter para comandar uma equipe? Comando. O grupo tem que acreditar em você. Eu gosto muito de falar com o jogador olho no olho. Então, nós tivemos o episódio, por exemplo, do Ibsen, que não ficou no banco. O jogador que vinha jogando e tal, de repente, não ficou no banco. Eu falei, olha para o meu olho. Você tem que saber que eu estou falando a verdade, que eu não sou moleque contigo. Ele não pode ter dúvida de que eu estou fazendo o melhor para a equipe. Que o meu pensamento é para a equipe. E que, me desculpe a palavra, que eu não estou fazendo nenhuma sacanagem com ele. Eu quero o bem do Flamengo, que naquele momento eu achei que o melhor era ele ficar de fora. E se você tivesse que se definir em uma palavra, qual a sua principal característica? Perseverança. A perseverança está constante aqui. A gente está passando o momento. Estou falando para a torcedora, para aquele que é apaixonado pelo Flamengo, pelo clube. Você sabe como é que é, como é que está a situação. E a gente está num momento de transição. É importante a gente dar um voto de confiança para essa diretoria. O trabalho é muito sério. Eles estão com os pés no chão, fazendo um trabalho sério. A gente vai passar alguns sufocos, pensando em contratações para o brasileiro. Agora a gente não vai ter, mas pode ter certeza que a gente vai fazer o trabalho assim, com muita paixão daquilo que a gente conhece. Então pode mandar aí um recado para toda a torcida rubro-negra. Já é uma grande alegria, satisfação e honra retornar aqui. É um local que fez de mim um atleta conhecido no mundo inteiro. Me levou à seleção brasileira. Mas eu quero dizer que hoje, 100% do meu coração, a minha mente e todos os meus esforços estão voltados para cá. Nem todos os jogadores, eu costumo citar, eu citei isso na coletiva de imprensa, são como o Romário. Para ele, se vaiar, se não vaiar, ele é o mesmo sempre. Tem jogador que é motivado por aquilo que você está gritando, que você está incentivando. Então, você sabe, a gente não tem hoje uma grande equipe, grandes nomes. Mas nós temos uma equipe comprometida. Estejam com a gente e vocês têm uma importância muito grande. Imagine ir para um estado sem a presença de vocês. Não tem a menor graça, não tem a menor graça. Se a gente não gritar, não ouvir a galera gritando, ó meu mencão, gosto de você, não tem a menor graça. Então, conto com o apoio de vocês. Um beijo no coração de vocês. Obrigado.